Távamos conversando também sobre o passado, né amor? Sim, senhora. Conta pra gente um pouco do seu. Meu passado? De que você quer saber? Da história que eu descobri. Ah, que eu fiquei sabendo recentemente. Que eu contei lá na mesa. No apartamento. Amigas. Foi lá, levou pro apartamento. Se toca, Zé. E bora dormir. Amanhã a Josefina trabalha. Na verdade hoje, né? A gente já passou de meia-noite. Hoje a Josefina trabalha. Tá com saudade de mim, meu amor? Não tô. Sábado a gente encontra. Sábado não, meu. Domingo. Domingo. Hoje é sábado. Mas é isso. Uma boa noite pra vocês. Dormou com Deus. Amo vocês demais. Obrigada por tudo sempre, tá? Até daqui a pouco, se Deus quiser. Beijo. Tchau.